Conheço cinco prédios mais altos de Fortaleza, no Ceará, e começando pelo quinto, que é o prédio chamado Momento Office Bezerra de Mendezes, no qual é um edifício comercial que possui 113 metros de altura e que foi inaugurado no ano de 2015. E esse empreendimento possui 18 pavimentos com 170 salas e que na estrutura ainda conta com 7 pavimentos de garagem com 279 vagas e que foi construído em um dos bairros que mais cresce em Fortaleza, que é o bairro São Gerardo. E por ser um prédio corporativo, possui salas de diversos tamanhos, desde 35 metros quadrados até 480 metros quadrados. E o quarto prédio mais alto de Fortaleza é o edifício solar Praça Portugal, e que fica localizado no bairro Meireles, uma das regiões mais nobres de Fortaleza. E esse prédio possui 120 metros de altura e que foi inaugurado no ano de 2022. E esse empreendimento conta com 34 pisos e tem a finalidade residencial, onde na estrutura conta com apartamentos entre 400 a 500 metros quadrados, e que oferece até 9 vagas no estacionamento por apartamento. E o prédio fica bem próximo ao mar, em frente à Praça Portugal, um local bem central de Fortaleza. E o terceiro prédio mais alto de Fortaleza é o São Carlos Condomínio, que fica localizado no bairro Meireles, uma das regiões mais valorizadas de Fortaleza. Sendo um edifício que possui 130 metros de altura e tem a finalidade residencial. E esse empreendimento é considerado o melhor prédio residencial de luxo do estado do Ceará. Sendo um edifício que fica de frente com o mar e que na estrutura conta com apartamentos de 820 metros quadrados, e ainda com uma vasta área de lazer, e que oferece até 10 vagas de estacionamento por apartamento. E o segundo prédio mais alto de Fortaleza é o ONU Residencial, localizado no bairro Mucuripe, que fica na beira do mar. Sendo um edifício que possui 165 metros de altura e conta com 50 andares. E esse empreendimento até então é o mais alto já construído em Fortaleza, até o mais novo grande empreendimento que está sendo construído em Fortaleza não for concluído, no qual será maior que esse. E o ONU Residencial possui apartamentos de 600 metros quadrados, onde todas as suítes contam com a vista para o mar, e que oferece até 8 vagas de estacionamento por apartamento. E o prédio mais alto de Fortaleza é o Eive Beiramar, que ainda está em fase de construção no bairro Meireles. E quando for concluído, será o edifício mais alto do estado do Ceará, com 172 metros de altura, no qual terá a finalidade residencial, que contará com 50 andares, com 37 apartamentos em cada andar. E os apartamentos terão um tamanho em torno de 435 metros quadrados, onde cada unidade terá 5 vagas de estacionamento. E esse grande prédio está com previsão de entrega para o ano de 2026, no qual será o maior já construído em Fortaleza quando for concluído. E esses são os 5 prédios mais altos de Fortaleza, no Ceará. E esse grande prédio está com previsão de fortaleza.